2023 já começou e eu vou mostrar pra vocês quais são as 5 impressoras que vocês tem que ficar de olho nesse ano. Bora lá! Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baia, sou o Designer de Cruz e hoje eu vou te mostrar as 5 maiores promessas de impressoras 3D desse ano. Ou seja, aqueles modelos que trazem muita inovação, coisa bacana que a gente tem que ficar de olho. Então antes da gente conhecer esses modelos, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! A primeira impressora da nossa lista é BQ Huracan, que é uma impressora que traz embutido nela o sistema Clipper. Pra quem não sabe, Clipper é um sistema que divide o processamento da movimentação da impressora com a placa-mãe da impressora. Então é um sistema que está sendo muito utilizado já por muita gente, porém ele tem uma dificuldade pra você entrar. Você precisa saber um pouquinho de programação, um pouquinho ali de algumas coisas um pouco mais complexas. Então o Clipper já embutido é algo que tem muita gente querendo há muito tempo. E essa impressora é uma das primeiras a trazer isso, tá? Além disso, ela conta com uma área de 220x220x270mm e uma mesa magnética com aquecimento modular. O que é isso? Você vai ter diferentes áreas dentro da mesa da impressora que você vai poder esquentar individualmente, ou todas elas ao mesmo tempo. Isso traz pra gente uma maior eficiência energética e também um aquecimento mais uniforme. Ou seja, você não vai ter só um elemento aquecedor no meio da mesa como são as mesas hoje em dia. Você vai ter uma mesa que esquenta por toda ela. Então isso vai diminuir consequentemente os warp, o pé de elefante, todos esses problemas que a gente pode ter dependendo do material que você está utilizando. Essa impressora também conta com montagem super fácil e nivelamento automático já instalado de fábrica. Além disso, ela tem conexão Wi-Fi ou Ethernet e um conector SPI pra você ligar um acelerômetro e acabar a configuração, deixar certinho o seu Clipper com a compensação de vibração. Algo que é muito difícil de você fazer se você não tiver todos esses sistemas pré-instalados de fábrica. Vamos à conclusão. Eu acho que essa pode ser a impressora que mais vai atrair atenção em 2023, principalmente pelo preço dela. Hoje lá fora ela está custando 369 dólares, que é um baita preço pra esse nível de impressora. Ainda mais que ela conta com uma extensora Direct Drive. Então acredito que a gente vai vir muito falar sobre ela e vamos esperar pra ver quanto ela chega no Brasil. Acredito eu que seja algo em torno de 3 mil a 4 mil reais. E o segundo modelo é a tão esperada Ender 5 S1. Depois do sucesso da Ender 3 S1, todo mundo queria a Ender 5 atualizada com os recursos que a Ender 3 S1 trouxe. E o primeiro deles foi a extrusora Sprite. No modelo da Ender 5 agora ela conta com a extrusora Sprite toda de metal, com uma redução que dá a ela 80 N de força. É muita força pra uma extrusora. Além disso ela também conta com o sistema de refrigeração do filamento quando sai da Hot End. URUS, totalmente repaginado. E eles dizem que isso vai dar a Ender 5 S1 uma grande performance nesse quesito. Essa impressora conta com o sistema Core Head. Então ela não é uma impressora cartesiana como a gente está acostumado, porque a mesa dela não mexe pra frente e pra trás. Ao invés disso, a mesa dela vai ficar parada e o que vai se mover vai ser o gantry, vai ser o eixo X que vai pra frente e pra trás. Isso já é um grande ganho em relação ao sistema tradicional que a gente está acostumado na Ender 3, na Ender 3 S1 também. Porque você não tem a mesa toda, toda aquela massa da mesa se movendo pra frente e pra trás. Essa impressora conta então com uma área de 220 por 220 por 280 milímetros. É uma área um pouco maior na altura do que uma Ender 3, mas basicamente o mesmo tamanho em X e Y. Conclusão sobre a sua impressora. Ela está em pré-venda ainda e vai ser lançada a 559 dólares, tá? 560 dólares. Provavelmente deve chegar aqui pro Brasil por volta de 4.500 a 6.000 reais, tá? Então variações aí devem ocorrer de acordo com o imposto. Bom, eu acho que é uma boa impressora por esse valor, tá? Ela tem bastante tecnologia, mas vai depender bastante do seu objetivo, tá? Eu optaria se você for fazer uma produção, vender peças, talvez valha mais a pena ter duas Ender 3 S1 do que uma dessa, tá? Porque você consegue comprar duas pelo valor de uma. Então você vai ter uma produção mais rápida, mesmo a Ender 5 sendo mais rápida. Mas se você quer trabalhar ali com materiais de engenharia, materiais um pouco mais complexos, com parte de prototipagem, que é peças com uma tolerância dimensional menor, eu aconselho a Ender 5 S1 pra esse objetivo. Vai depender muito realmente do que você quer fazer. Mas eu acho que por esse valor é uma impressora bem interessante. Essa talvez seja a impressora mais esperada de 2023. É a Bambo Lab P1P. É uma versão reduzida, né? Com um pouco menos recursos do que a Bambo Lab Carbon X1. Ela é uma impressora muito, muito rápida. Talvez a impressora mais rápida que a gente tem aí de fábrica. Chegando a acelerações de até 20 mil milímetros por segundo ao quadrado. Tá? Gente, isso é muita coisa, tá bom? Isso é muita coisa mesmo. E ela só consegue fazer isso porque ela tem vários recursos que são herdados aí do Clipper. Como o Pressure Advanced, o Linear Advanced. Tem muita coisa interessante. Compensação de vibração. Que essa impressora faz de uma forma automática. Com toda a inteligência que ela tem através do sistema dela. Uma coisa muito bacana é que ela tem uma extrusora de all metal, tá? Então ela toda de metal. Você vai conseguir trabalhar com materiais com fibra de carbono, materiais de fibra de vidro. Sem problemas. E essa extrusora dela chega até 300 graus. Que também dá pra você uma ampla gama de materiais pra você imprimir em 3D. A área de impressão dela é de 256 por 256 por 256 milímetros. E ela tem uma mesa magnética. Por fim, ela tá custando 699 dólares. O que pode parecer muito quando vier pro Brasil. Que deve chegar aí na casa dos 7 mil reais. Mas é uma impressora muito, muito impressionante por esse preço. Vamos agora pro nosso primeiro modelo de resina. A Photon D2, tá? Essa impressora traz uma tecnologia muito legal. Que é a tecnologia DLP. Diferente das impressoras de resina que a gente tá acostumado. Que tem ali um monitorzinho embaixo. Que vai bloquear a luz parcialmente. De acordo com o desenho que aparecer nele. Essa forma de imprimir em resina trabalha com mini espelhinhos. São espelhos muito pequenos. Que vão refletir a luz exatamente no ponto que você precisa curar a resina. Então, essa tecnologia dá pra gente algumas vantagens muito bacanas. E essa impressora da N-Cubic é o segundo modelo dele. Já que traz essa tecnologia. Só que essa tá mais aprimorada. Tem recursos mais interessantes. Principalmente tamanho de impressão. E eu vou falar pra vocês as principais diferenças. E quais as vantagens dessa tecnologia. Bom, primeira coisa. É que você tem uma durabilidade do seu elemento. Que cura a resina muito maior. Então, antes com as impressoras com LCD. Você tinha ali por volta de 2 mil horas de utilização. Antes de queimar o seu LCD. Essa forma de projeção. Que é a DLP. Você tem 20 mil horas de impressão aí. Sem problemas. É o aumento de 10 vezes a autonomia que você tinha dos LCDs. Segunda coisa. É que você tem uma grande economia de energia. Outra coisa é a questão do ruído. Essas impressoras tem um ruído muito baixo. Ela conta por fim com uma área de impressão. De 130 por 73 por 165. Eu acredito que essa impressora hoje. Ela tá custando lá fora. Por volta de 600 dólares. E vai chegar aqui no Brasil. Já importado certinho. Com os impostos por volta de 6 mil reais. Tá bom? Talvez por esse valor. Não valha tão a pena ainda. Porque você tem impressoras que vão acabar fazendo. Quase a mesma coisa. Só que no longo prazo. Você pode ter um ganho. Por não ter que trocar o LCD. Que é um processo bem chato. Bem complicado. E custoso também. Vamos a nossa última impressora. Que é a Sermon D3. É mais uma impressora da Criate. Essa agora é uma atualização da Sermon D1. Diferente da Ender 5 S1. Ela vem sim com um sistema Core X-Y. Muito mais robusto. Muito mais preciso. Muito mais possível de você aumentar a velocidade. Tá bom? Então é uma impressora que já voltada para um outro nicho. Para um nicho mais profissional. Para um nicho industrial. Inclusive eles dizem que essa impressora pode imprimir durante 720 horas ou 30 dias sem interrupção. Então ela vem focada em outro segmento que já procura mais repetibilidade. Mais confiabilidade na sua impressão 3D. Ela também vem com uma Hot End Sprite toda de metal. E chega a temperatura de até 300 graus já voltado para materiais de engenharia. E o mais legal disso tudo é que essa Hot End vem com a garganta ali bi-metal. Então você vai ter uma troca de temperatura mais adequada. Ela conta com uma mesa de 300 por 250 por 300 milímetros de altura. E é claro com placa-mãe e drivers silenciosos. A conexão dela é via Wi-Fi ou Ethernet. Que facilita também a construção de uma farm. Porque se você quiser botar várias dessas impressoras de um lado da outra. E fazer a sua fazenda de impressoras. Você vai conseguir mais facilmente com Ethernet e com mais confiança. É claro. Além disso, ela conta com um sistema de nivelamento automático ou um CR Touch. Que é bem confiável e a gente gosta bastante. Por fim, essa impressora está custando 2.499 dólares no seu lançamento. É uma impressora cara. Ela deve chegar aqui no Brasil por volta de... Diria que uns 20 mil reais. Mas como eu disse lá no começo, é uma impressora voltada para o público industrial. Algumas coisas que eu acho sobre essa impressora. Primeiro, é que talvez seja a primeira entrada da Creality mais seriamente nesse segmento. Depois da CR5 Pro H. Que era uma impressora muito boa. Todo mundo fala muito bem. Mas não teve uma entrada tão grande, pelo menos aqui no Brasil. Talvez pelos custos. Mas essa impressora chega mais cara ainda do que a CR5 Pro H. Que na época estava por volta de 9 mil, 12 mil reais aqui no Brasil. Bom, e essas são as nossas 5 impressoras que você tem que ficar de olho em 2023. Se você quiser entrar nesse mercado de impressora 3D. Quais dessas aqui te interessaram? Ou tem algum outro modelo que você achou que faltou aqui? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Que 2023 seja um ano excelente para vocês. Não esqueçam de fazer o meu ano se tornar excelente também. Se inscrever no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, isso ajuda demais. A gente continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Muito obrigado a todos. Que a Força e o R3D fiquem com vocês. Tchau, tchau.